E aí eu acho que é muito interessante, Gui, o tanto que esse assunto do que é república na França é uma coisa constante, né? E aí sempre que perguntam o que é república, né? A ideia da república, e acho que é isso que é muito bonito do sentimento republicano, a ideia fundamental da república é que a república é a construção de um debate político constante preocupado num governo coletivo. A definição do que é república é um negócio bastante difícil e a França encara essa ideia de república de maneira muito interessante. O que é muito interessante também é que, ao mesmo tempo em que esses debates internos estão acontecendo na França, também existem debates externos muito interessantes acontecendo na França. E por quê? Porque no caso francês, desde o período, a gente poderia dizer, desde antes do aparecimento dessas repúblicas, inclusive, a política externa francesa sempre caminhou de mãos muito dadas com a política interna. Então vamos pensar, no momento que começam as grandes navegações, nós temos a França também se lançando, um pouquinho mais tarde, por volta do 1530, mas também se lançando essa ideia da conquista de novos territórios. E conquistar novos territórios traz à nação francesa a ideia da sua grandeza. Os monarcas franceses fizeram isso. Depois, quando a gente olha para a república, a república francesa continua isso também, vai ter políticas nas suas colônias. E aí entendo o seguinte, para os franceses, isso é uma coisa difícil da gente entender, para os franceses, sempre fez parte da sua política existir territórios que não fazem parte do seu próprio território. Então, desde o momento da colonização, se a gente passa no colonialismo, eles tinham colônias. E quando a França faz a sua segunda revolução industrial, ela também tem suas colônias. E aí, por que eu estou falando desse contexto inteiro? Porque, principalmente a partir ali do Luiz Felipe, o rei burguês, a França começa a usar o seu imperialismo, a ideia de dominar outros territórios, como uma das bases do reforço da ideia de nação. Então, Luiz Felipe, para mostrar que é poderosíssimo, invade a Argélia, invade o Marrocos, domina territórios na África. E conforme a França progride no governo do Luiz Felipe, progride nas repúblicas, e o tempo passa, e enriquece, e passa pela segunda revolução industrial, que toca a França de maneira muito séria, a França é a segunda principal potência do mundo, a segunda grande potência da segunda revolução industrial, a França vai usar esse domínio sobre os outros territórios para reforçar o neocolonialismo. Então, a França participou como uma potência secundária do colonialismo, ou da expansão do século XVI, e a França participa como um dos atores principais do neocolonialismo do século XIX. E aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com política interna? Justamente essa ideia de que é um reforço. Então, um bom líder é um líder que usa a França e o exército francês, e domina a África.